Puta que pariu! O moleque do carai, filho do ar! Puta! Puta! O moleque do carai! Tem que matar, tem que matar, tem que matar uma porra dessa! Puta! Puta! O moleque do carai! Que isso que eu vou fazer? É só eu acabar de comer essa comida véia aqui! Ô vagabunda, você cozinha bem pra carai, hein! Puta merda, que delícia! Caralho! Pula, filho da puta, desgraçado! Meu mãe vai arrebentar vocês, filho da puta! Pega ele, amor! Estoura a cara do seu...